Opa, e aí beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar falando pra vocês a data de lançamento do episódio 6 de Berserk, beleza? Então, o episódio 6 de Berserk vai estar saindo dia 5 de novembro, beleza? Sabadão. Acho que é sabadão dia 5, beleza? 5 de novembro, episódio 6 de Berserk, tá ligado? Beleza? E os sites que eu recomendo você estar assistindo esse daí, não sei se tem na Querser Hall, mas é bom dar uma olhadinha assim, tá ligado? Mas o site que eu recomendo você estar assistindo é o Animes Fire, Animes House, Animes Online, um que é um site verde, tá ligado? Esse daí também é bom. Tem o Animes Brasil, também bom, top, 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 tá ligado? Então é isso aí, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra estar ajudando a gente aí, beleza? Então, é isso, falou! Tchau, tchau!